Meu dia acabou e os campos já vão dormir A estrela chegou e eu sei que é melhor partir Mas lá onde sonhas dormem Mil vozes murmuram pra mim Eu claro espero e escuto Só mais um som, só mais uma canção Que me diz assim A música vai acordando os campos São tantas canções para se encantar A música vai embalar meu sonho E o meu coração que só quer cantar O meu coração quer bater, quer voar Igual um colibri bem veloz O meu coração como um sino qualquer Vai sopar a sua voz Sorri como um rio que cai nas pedras E vai se espalhar Cantar e sentir Como as aves aprendendo a risar Eu vou por aí Onde a dor me encontra São tantas canções que eu já sei de cor E o meu coração vai achar bem fundo O amor maior E o meu coração vai achar bem fundo O amor maior E o meu coração vai achar bem fundo O amor maior E o meu coração vai achar bem fundo